Conhece o João? Conhece o João? Estou aqui na barulha do nosso escritório, viu? E é do diretor do PSDB E está lá no escritório dando direto a mão pra nós, né? Ladilson Prazer Fernando Tudo bem? E o Silvio Tudo bem? Por favor, tá bom? Tudo bem? Tá bom? Tudo bem? Tudo, bom Porra, aqui está o início do PL O PL, né? Ah, o início Iniciou Essa bancada Essa bancada aqui Agora vocês deixaram mais feliz ainda Completando Se tem alguém que está feliz é você Se tem alguém que está feliz é você Bom, bom Conhece A gente Lembra do Duda? Lembra do Duda? Ele gostou muito do Duda Lembra do Duda? É, lembra disso? Guilherme Era Nossa, nossa Nossa Fica bom É Mas é bem Depois de sair de lá Depois Fiz uma banela na Carolina Na Carolina Eu fui numa igreja Todos os dias eu conheço Até as nove e meia Aí vim pra casa Eu antes consegui dormir Eu antes consegui dormir As duas eu não tenho Mas eu vou fazer uma ideia O grande mérito Para esse acerto É posto almoçado agora Para Para daqui para frente Para trocar Mas é Esse é um ponto alto É um ponto alto Tem que ter sequência É claro E a forma de a gente começar A realizar a mudança É a forma de realizar a mudança É lógico Vai ficar uma equipe já experiente Vai passando Depois ela se afasta E eles vão preparando o futuro A outra geração O ideal é A solução É a solução É o professor Alô? Bom dia Alô? Bem para o site É o filme Eu estou dizendo Que o avô dele Foi para o Ayrton Da Udn É o Feliz Deus Feliz Deus Feliz Deus Feliz 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 Deus Feliz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E dá uma demonstração que este país tenha recuperação quando tenha homens idealistas com o objetivo de proporcionar alguma coisa bem feita, correta para a sua população. Conhecemos a família Zanzovo, como todas já o conhecem e nisso aí não tem nada de mais em dizer que é uma família decente, correta, trabalhadora e capaz provou ao longo do tempo a competência e nós entendemos toda essa estrutura toda essa competência, esse caráter essa honestidade tem que ser transportada para a prefeitura para dar ao povo aquilo que eles merecem. Então nós recebemos vocês e eu tenho certeza que é o pensamento de todos os nossos companheiros de braços abertos felizes, contentes porque vem somar e é isso que nós precisamos e é isso que já o precisa. Então daqui para frente, gente somos todos iguais todos irmãos e o objetivo sempre é a nossa Jaú e principalmente o povo carente e necessitado dessa cidade. Deus abençoe vocês e vamos para o mundo. Permito a chamá-los de companheiros Estou até meio engasgado a emoção é muito grande foi uma surpresa muito agradável e o ponto forte da decisão nossa foi justamente a unidade desse grupo e o idealismo que bate com o pensamento nosso e para ser curto e grosso estamos juntos e vamos para o que deve é. Muito obrigado. Bom, daqui a pouquinho nós vamos entrar no ar então eu vou anunciar que você é o vice-presidente o povo está aguardando você fez a chamada? Fez, eu falei para ele e depois você dá como é que foi feita a chamada? eu falei para o Teixeira quando eu encontrei que era nas nove e meia para dizer que no problema nas nove e meia tinha uma reunião em casa onde nós iríamos anunciar oficialmente a chapa que ia despedir eu já ouvi já ouviu? qual foi a reprodução da Santa Casa? eu acho que eu acho que ainda hoje quando eu peguei o Mascaro que o Mascaro sabe como é que é? o Mascaro está só que entrou para o nosso grupo me falem mas o Mascaro quando eu contei para o Mascaro que era o Diz ele até se você gostava ele aceitou eu falei está certo ok então você dá para o Guadamaro meus parabéns porque a escolha foi espetacular aí eu falei que o Jami e o Buxaro não é uma coisa foi uma bom eu realmente não só eu acho que caiu o queijo na macarronada tudo bem vamos dar tudo certo agora a gente uma coisa seguinte eleição ganha depois que abre a zona vem por isso gente trabalhar pegar os amigos envolver os amigos pegar ser juventude que vocês é cada um de vocês tem uma roda de amizade de jovens para envolver e conversar conversar já ser melhor o 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 Bastião Siqueira Júnior, o Silvio Chaves, o Fernando Sanzovo e o Carlos Frederici, mais conhecido como Fred. Também registramos a presença de vereadores da bancada de oposição na Câmara Municipal, que estão vinculados aos partidos políticos que coligarão com o Valdemar Balá. E ainda a presença dos ex-prefeitos, doutor Alfeu Fabris e Cândido Galvão de Barros, do doutor Paulo Sérgio Almeida Leite e várias outras pessoas que na sequência nominaremos. Enfim, um grupo de pessoas que aqui comparece para o fato marcante da política de Jaú, especialmente deste ano eleitoral, que nós vamos agora registrar e noticiar para os senhores. E ele tem a ver diretamente com a escolha do candidato a vice-prefeito, que formará a chapa da coligação de Valdemar Balá. O próprio Valdemar Balá, a partir de agora, é quem fala com os senhores para dar a notícia que é o resultado de negociação, que é o resultado de entendimento político e que é o fato principal desta reunião, nesta segunda-feira ensolarada. Com os senhores, o candidato a prefeito, Valdemar Balá. Caros ouvintes da Valdemar, companheiros, toda a Jaú conhece a nossa trajetória política, a nossa luta política em prol desta cidade. Ao longo do tempo todo, procuramos militar na política dentro de uma linha de conduta da retidão, da eficiência, do bem-querer a esta cidade e a este povo. E todos os nossos atos sempre têm, como parte principal, procurar elementos que representam esta cidade da melhor maneira possível. Estamos num ano eleitoral. Novamente, iremos disputar a Prefeitura Municipal de Jaú. E nós, que já estamos em campanha há alguns meses, percorrendo todos os bairros da nossa cidade, conversando com toda a população dos bairros, procurando sentir de perto as suas reivindicações, as suas necessidades e as suas dificuldades. Estamos sentindo muito e altamente sensibilizados com a situação em que encontra a nossa cidade e o nosso povo. Pelos levantamentos que nós temos, pelas conversas diárias que estamos mantendo com a nossa população, a primeira grande reivindicação do nosso povo é, sem dúvida alguma, emprego. Todos pedem que façamos um trabalho para trazer a esta cidade novas indústrias. Depois vem a habitação, sem falar, evidentemente, da educação e da saúde. Dentro dessa linha, e procurando sempre atender a reivindicação do povo, nós pensamos bastante, reunimos os nossos companheiros e traçamos o perfil da pessoa que deveria ser o nosso companheiro de chapa, ser o candidato a vice-prefeito. E dentro dessa linha, nós fomos felizes porque encontramos a pessoa adequada. E encontramos nessa pessoa uma vontade muito grande de servir a nossa cidade e a nossa gente. Será entregue ao nosso vice-prefeito a grande responsabilidade, essa tarefa árdua de trabalhar incessantemente na conquista de novas indústrias e também um trabalho de incentivo às pequenas indústrias da nossa cidade. Eu quero anunciar para vocês, meus companheiros, a pessoa que vai ser o nosso candidato a vice-prefeito. Filho de uma família tradicional de nossa cidade. De uma família correta, trabalhadora, de uma família humilde, mas com grandes qualidades. É um moço, é um jovem, é um empresário, é um economista, com curso no exterior, com conhecimentos profundos na área da indústria do comércio. É com grande prazer que eu anuncio aos nossos companheiros, aos nossos corredicionários, a figura do jovem João Sanzovo Neto, que neste momento é o nosso companheiro de chapa para disputar as eleições de 3 de outubro. Como disse, conhecendo profundamente os aceios da nossa população, onde hoje é fragante o pedido para que traga novas indústrias, para oferecer à nossa população mais empregos. E é nesse setor que nós vamos enviar todos os esforços. E é nesse setor que eu tenho a certeza que João Sanzovo Neto irá demonstrar toda a sua capacidade, a sua competência e a sua vontade de trabalhar por esta cidade. Minha gente, estamos novamente na luta porque não podíamos deixar de estar nela. Jaú faz parte da nossa vida. E nós, que temos uma visão macro da nossa cidade, nós que conhecemos profundamente esta cidade querida de Jaú, nós temos certeza das suas possibilidades. E a gente continua na luta porque nós confiamos e temos a convicção plena que somos capazes, juntos com uma equipe valorosa, com pessoas decentes, honestas, capazes de dar a esta cidade, a esta administração que todo o povo anseia. Numa administração participativa, onde iremos convocar todos os valores desta cidade, para que, numa conjugação, num só ideal, possamos fazer Jaú voltar a ocupar o lugar de destaque que se sempre ocupou no Estado de São Paulo. Nossa gente, vamos à luta. Eu estou muito feliz, muito contente e estou dizendo em nome de todos os companheiros do nosso grupo que agora, juntamente com o João Sanzovo, com o PR que uniu a nós, estamos mais fortalecidos ainda, estamos com mais elementos ao nosso lado e tenho certeza que Jaú saberá aplaudir esta escolha e ficará muito feliz e contente com a próxima administração, que será uma administração totalmente humana e voltada para os mais necessitados, para os mais carentes. Muito obrigado. Palavras de Valdemar Balab, anunciando então, como eu disse aos senhores, o seu candidato a vice-prefeito para as eleições do dia 3 de outubro, que é o João Sanzovo Neto, representante do PL, o partido que coliga-se com o PTB e os demais partidos que formarão a coligação pela eleição de Valdemar Balab e João Sanzovo Neto no dia 3 de outubro. Nesta altura, obviamente, os senhores gostariam de ouvir a palavra. Bom dia, Capopianco. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Piratininga. Estou muito honrado pelo convite, muito emocionado e sensibilizado. Porque esse convite vem de um grande líder político, doutor Valdemar Balab. E vem de um líder político, de um grupo de valorosas pessoas com grande expressão política no nosso município. O idealismo que norteia esse grupo foi o que pesou na nossa decisão. O nosso compromisso prioritário vai ser possibilitar e incentivar a geração de novos empregos, como disse o doutor Valdemar. Através do fortalecimento de pequenas e médias empresas locais. E também trazendo investimentos externos para a nossa cidade. Para esse trabalho, nós vamos convidar todas as forças empresariais do município para participarem desse projeto de desenvolvimento. Porque o grande objetivo nosso é servir a nossa cidade. Obrigado. Senhor João Virito, eu sou o João Sanzovo Neto, do PL, candidato a vice-prefeito na chapa de Valdemar Balab. É a Rádio Piratininga, hoje, aqui diretamente da residência do doutor Valdemar Balab, com a presença de inúmeros correligionários políticos, vereadores e representantes dos cinco partidos políticos que formarão esta coligação, que já está formada e que será oficializada em convenção nos próximos dias. É isso, doutor Valdemar Balab. Perfeitamente. E a convenção já está marcada para o dia 22, quando serão homologadas a dobradinha de disputar a próxima eleição. Certo, o PTB faz a sua convenção, o PL, o PNT, o PSDB e o PDS. Todos os partidos no dia 22. É isso, o João Sanzovo? Exatamente. Vamos fazer junto para manter e dar continuidade a essa unidade que nós estamos iniciando agora. Obrigado. Eu sou o presidente de um deles, o PDT. Na última semana tivemos uma reunião onde foi cogitado o nome da pessoa, João Sanzovo Neto, para que fosse o vice-prefeito da chapa na coligação entre os cinco partidos, juntamente com o doutor Valdemar Balab, o que nos honra muito a presença desta pessoa, o qual é um industrial, é um empresário, uma pessoa muito dinâmica em nossa cidade. Fico feliz por ter um sonho, juntamente com outros companheiros de outros partidos, caso exemplo, o PSDB, onde tivemos em mente a formação de novos grupos e assim vemos na pessoa de João Sanzovo Neto a formação de um novo grupo, ladeada pelo grande líder que é o doutor Valdemar Balab, uma pessoa que transformou a nossa cidade. Com a certeza absoluta desta continuidade, deste trabalho que engrandecerá o nosso povo, a nossa jovem. Fico feliz por este trabalho, por este desenvolvimento, este crescimento político de nossa cidade, onde envolve a pessoa de João Sanzovo Neto, juntamente com o doutor Valdemar Balab. É com muita alegria que eu levo esta notícia à minha cidade, ao meu povo e especialmente nesta coligação de vários partidos. Eu parabenizo tanto o doutor Valdemar Balab, quanto o João Sanzovo Neto e todos os elementos que participam desta união. Muito obrigado. O governador Wilson Turini, que é o presidente do PDT, um dos partidos da coligação. Eu gostaria de ouvir, antes de um representante de partido, o ex-prefeito, doutor Alfeu Fabris, disse que, quando o Valdemar Balab foi o prefeito, ele foi o vice, ele que teve a missão que hoje é atribuída ao João Sanzovo Neto. Doutor Alfeu, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, doutor Valdemar Balab foi o prefeito, ele foi o vice, ele que teve a missão que hoje é atribuída ao João Sanzovo Neto. Ela, entre outras vantagens e entre outras coisas boas, ela tem a qualidade de formar uma união de um grupo de pessoas com muita experiência na vida pública, com um grupo de jovens idealistas que, unidos, desejam fazer o máximo por este nosso município e por esta população que anseia os benefícios pelos quais tem sempre reclamado. Esta união, com o tempo, vai resultar na entrega de uma nova geração em que todos nós temos esperança, o encargo ou talvez o direito de governar este município, da mesma forma como essas pessoas experientes governaram o João Sanzovo Neto. Numa rápida passagem, nós gostaríamos de ouvir ainda algumas pessoas representantes dos partidos aqui presentes e eu solicitaria o meu companheiro, vereador e advogado, trabalhista, doutor Antônio Aparecido Serra, que é o representante do PSDB. Serra, partido dos tucanos, também presente nesta coligação. Presidente do PSDB de Jaú, vereador Antônio Aparecido Serra. Os ouvintes da Pratininga, o meu bom dia. Hoje, para nós, é um dia de festa, porque nós conseguimos, neste dia, unir o útil ao agradável. Quando nós pensávamos que o PSDB teria um vice, e por ser um partido no qual nós temos assim a força do capital e o trabalho, que nós sempre entendemos que deveria ser. Posteriormente, nós pensamos no PR, no jovem empresário, o João Sanzovo Neto, que também tem lutado nesse campo, dando emprego, em seriedade, trabalhando, administrando. Parte de Jaú, porque está bastante emprego, isso é o que nós precisamos. E hoje, graças a Deus, iniciamos aqui a nossa luta da vitória, para que nós possamos fazer de Jaú uma nova cidade. Precisamos mudar de Jaú, porque parece que parou no tempo. Quando ainda nós ouvimos, na semana passada, no jornal noticiano, que Pederneiras está entre a cidade média, e nós parece que paramos. E nós precisamos agora dar um avanço para que nós possamos, como bem colocou o Balemar, como bem colocou os que nos antecederam, o João Sanzovo, industrializar Jaú, que é realmente a especialidade desse jovem empresário, o João Sanzovo, que demonstrou isso. Não só Jaú, em todas as cidades onde eles têm empresa. E isso temos a certeza que o João vai fazer, e muito bem, como é a responsabilidade que o Balemar lhe atribuiu no dia de hoje. Parabéns, João, parabéns, Balemar, parabéns a todos. E vamos à vitória, para que possamos mudar de Jaú. Palavras do vereador Antônio Aparecido Serra, o presidente do PSDB de Jaú, que está aqui representando também o seu companheiro de partido, o vereador Durval Fiorelli. Nós gostaríamos de ouvir ainda a palavra do doutor Cândido Galvão de Barros França Neto, provedor da Santa Casa de Jaú, que também é companheiro de longa data do doutor Valdemar Bauar, que já exerceu o cargo, o honroso cargo de prefeito de Jaú, e que está também participando desta coligação de cinco partidos. Para quem ligou o rádio eventualmente agora, nós estamos aqui anunciando o fechamento desta coligação com a confirmação do vice de Valdemar Bauar, que é o empresário, o jovem empresário, João Sanzovo Neto. Doutor Cândido Galvão é quem fala agora. Cumprimentando toda a população, ouvinte da Rádio Guilherme Teninga, eu queria cumprimentar a população de Jaú, que recebe hoje, então, como companheiro de chapa do Valdemar Bauar, o jovem Sanzovo Neto. Dizer sobre a figura de João Sanzovo, todos já disseram, muitos já externaram a sua opinião a respeito dessa figura, da sua família, do seu trabalho e benefício de nossas cidades. Eu gostaria de deixar aqui somente um aspecto só. Quando o Valdemar disse há pouco que o vice será o encarregado da área da indústria e do comércio, da industrialização e do melhor comércio para a nossa cidade, objetivando com isso dar mais empregos à nossa população. E todos se lembram que quando o Valdemar foi prefeito, o vice-prefeito de então, não era somente o vice-prefeito, o Alfeu Fábio, participava efetivamente da administração. E eu não tenho dúvida, pelo contrário, eu tenho certeza que o João Sanzovo participará efetivamente da administração de Valdemar Bauar. Essa dupla, Valdemar Bauar e João Sanzovo, conseguirá então transformar Jaú, levar Jaú àquele lugar que ele já teve e que merece estar. Tenho certeza de que nesse grupo de partidos políticos que hoje se juntaram, num grande esforço para que procurasse dar o melhor para Jaú. Terá um resultado nas urnas favorável e favorável a toda a população de Jaú a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Aplausos O Dr. Cândido, o Silvio Chaves, o Fernando Sanzovo, o Carlos Frederici, o Fred e o Adilson Morante. E, portanto, além do nosso candidato a vice, o João Sanzovo Neto, que já usou da palavra, nós gostaríamos de ouvir mais um representante do PL sobre a decisão do partido, os objetivos do partido com esta coligação. O Adilson Morante, que é o secretário do PL, falando aos ouvintes da Rádio Piradinha. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui representando o PL, muito satisfeito com esta união, porque aqui nós encontramos um ideal de fazer por Jaú uma cidade próspera e, nesta união, percebemos logo de início que a vontade é muito grande, de trazer para Jaú o que ele merece. Eu parabenizo o Dr. Valdo Mar Balabi e João Sanzovo Neto por esta união que eu tenho certeza que vai ser um marco para Jaú. Esta administração deixará Jaú entre as grandes cidades do nosso Estado. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada.